Oi gente, começando aqui mais um vídeo no canal e hoje eu vou ensinar como ficar famosa no like, não é no tiktok, tá bom? É no like, então bora lá! Então gente, olha, você vem aqui nesse sininho, no sininho você vem, vai em fãs, vai em fãs, segue todo mundo que te seguiu. Ó, você vai seguindo a pessoa, vai seguindo. Seguiu! Agora, a outra diquinha, né, que é, você vai em uma pessoa que você goste muito, goste muito, tipo, eu amo ela, amo ela, amo ele, tanto faz. Você vem aqui na pessoa, que você ama, que você escolheu, blá, 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 blá. Aí você vem em fãs e vai seguir, é, e vai seguir todo mundo que segue ela, tipo, ai, vou ir na Mitanino, eu quero a Mitanino. Então você vai na Mitanino e clica lá em fãs, é, em fãs. E você começa a seguir todo mundo que segue a Mitanino, que eles vão te seguir de volta. E quem não te seguir de volta, você para de seguir a pessoa, tá bom? Então, já segui aqui, mas eu sei que essa dica dá muito certo, muito certo mesmo. E, gente, então, várias pessoas estão me perguntando como que faz live. Então, olha, me disseram que tem que estar no nível 50, ó, o meu tá em 40, nível 40. O meu tá, mas tem que estar no nível 50, pra dar a live, pra vocês começarem. Aí, gente, vocês vêm aqui e vocês tentam falar com like. Por exemplo, o meu não chegou no nível 50, então eu não vou ficar reclamando pro like, né? Vou esperar dar, se não dá certo, se eu não conseguir fazer uma live, eu vou reclamar no like, tá bom, gente? Então vocês reclamam no like, se a sua live não dá pra fazer ainda, tá bom? Ó, mas o meu tá no nível 50, tá? Ó, aqui tem os níveis. Nível 1, nível 3, nível 5, nível 7, nível 10, nível 12, nível 15, nível 20. E eu já tô no nível 20, gente. Então, gente, eu acho que é isso mesmo, né? Ah, não, tem outra dica. Então, bora pra outra dica. A outra dica é sempre você deixar uma legenda. Que eu não deixo legenda, por causa que eu tenho preguiça. Eu não deixo legenda, mas... A partir de hoje eu vou deixar legenda, assim, nos meus vídeos. Que eu vim em um vídeo que tem que deixar sempre legenda quando você escrever. Quando você escrever, quando você colocar um vídeo no like. Sempre deixar uma legenda besta. Besta não, né? Mas se a sua for, tipo, muito irada, você deixa a sua muito irada. Mas a minha, a partir de hoje, eu vou deixar a legenda. Então, gente, depois da legenda, a próxima dica é... É igual mesmo? Ah, a do cenário, gente. Então, você tem que ter um cenário bem bonitão na sua casa. Tenta arranjar. Tenta arranjar parede colorida, essas coisas. Tenta arranjar. Que sempre vai ter um jeito, tá bom? Sempre. E a próxima dica é o sol, gente. A luz. A luz. Então, não adianta você ficar com aquela luz do quarto. Se a luz do quarto for boa, aí sim você vai usar a luz do quarto, tá bom? Mas primeiro você testa lá a luz do quarto, tá bom? Que o seu vídeo vai ficar, ó. Ótimo. Gente, é... E é o sol também, viu? Você sempre coloca a câmera lá no sol. Quem tiver ring light, também coloca o ring light lá no sol. Não no sol, né? Pra pelar o sol. Pra quebrar seu ring light. Não coloca, tipo, na frente do sol. Coloca a porta da paredinha, na hora que você quer gravar. Que deixa pra ver o sol. Que a luz do sol é muito boa. Muito boa mesmo, gente. Do nota 10. Eu sempre gravo na janela com o ring light. Tá bom? Sempre gravo. Então, gente. Eu acho que essas foram a diquinha. Eu não sei se tem mais. Se tiver mais, eu falo aqui com vocês, tá bom, gente? E eu vou sempre postar vídeo aqui, viu? Hoje vai sair um vídeo à tarde. Não sei que horas, mas... Hoje eu vou postar um vídeo. Tá bom? Beijo, gente.